Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um pilão a partir de um tronco, é isso mesmo ali está o tronco, o rapaz da motosserra já está cortando, delineando todas as partes do tronco aquela parte que ele está fazendo ali desenhando embaixo vai ser a parte do pé do nosso pilão, é isso mesmo olha isso, é muito difícil, eu confesso, não saberia de maneira alguma fazer uma coisa dessa nascem coisas pequenas ainda vai, mas um pilão é muita coisa ali, ele está fazendo o nível até onde vai a partezinha do pé que é aquela cinturinha tipo de taça que o pilão tem, a cinturazinha do nosso pilão, olha isso então é um procedimento muito difícil, vou estar aqui apenas acompanhando porque fazer é complicado demais então vamos acompanhar o passo a passo desse procedimento de fazer um pilão a partir de um tronco vamos estar acompanhando de perto, cada etapa, fazer um pilão, comendo fazer em casa, a menos que você já tenha habilidade com a motosserra ou então com qualquer outra ferramenta que possa estar fazendo esse procedimento aqui, como eu falei, vou estar apenas acompanhando como foi feito o pilão porque eu não sei nem como é que liga a motosserra, não é mesmo? que coisa complicada de mostrar vamos lá, a Lênia está fazendo a partezinha do pé do pilão de acelar no chão eu estava fazendo um corte, gente, porque o vídeo é muito longo, é muito trabalhoso então eu vou ficar muito longo, então eu vou estar fazendo alguns cortes, mas vou acompanhar o máximo possível para dar para ver realmente como vai ser o nosso pilão e prontinho, foi retirada a parte ruim do nosso pilão, que foi aquela parte de cima que ele acabou de recortar agora ele vai estar limpando, retirando toda a parte que está estragada do tronco ele vai estar cerrando, fazendo a limpeza do tronco e deixando apenas o pilão é isso mesmo, olha isso olha como é bem complicado esse procedimento pois tem que ter muito cuidado para não pipinar, para não errar o corpo com nenhuma inversão então tem que ter o máximo de cuidado possível agora é a próxima etapa, que é aquelas curvas serão feitas aquelas curvas de acenturamento do nosso pilão para ficar em formato de taça ele fez algum desenho ao retano de forma bem cautelosa para não danificar nenhum pedacinho do nosso pilão então agora ele vai fazendo o acenturamento do nosso pilão ele pode ficar com uma cinturada aqui esse aqui é muito bonito tipo aqueles pilão antigos que é a vó ou algum pilão em casa que costumava pisar ou acertar o milho para fazer uma rosaca, uma dica ou até mesmo para dar os pintinhos ou então para fazer aquela famosa fufuta que é que conhece a fufuta e quem é que tem um parente que tem esse pilão deixei nos comentários se você tem algum parente ou que você tem em casa algum pilão se você tem alguém aí vai ter alguém que conhecer alguém que tem um pilão eu mesma, todos os meus familiares e meus avós tinham pilão em casa para fazer aquela canjica deliciosa feita em casa toda uma setaninha em casa é bom demais é meio trabalhoso mas o final vale a pena demais olha esse cinturamento com muita cautela para não danificar olha isso já foi retirada mais um pedaço da madeira e vamos dar continuidade fazendo todo o acinturamento do nosso pilão gente eu vou dar uma pausa aqui senão vai ficar muito longo já já eu volto com o resultado dessa fase dessa etapa aqui, tá bom? e pronto para o grande final que é o resultado da retirada dessa lateral agora já estamos lá finalizando, retirando a outra lateral só vai faltar uma gente é muito demorado é muito trabalhoso só quem tem habilidade mesmo eu nunca presenciei alguém fazendo pilão é a primeira vez então resolvi para que quem aqui não teve oportunidade também de presenciar um procedimento desse tenha essa oportunidade então eu vou compartilhar com vocês essa experiência e pronto as laterais já estão quase todas já retiraram só falta o arrendou retirar enfim isso vai ser complicado prejudicado aqui mas é um exercício bem novo olha isso ela está fazendo aqui a limpeza com a própria motosserra para quem tem habilidade é outra coisa eu mesma é bem complicado para quem não tem para quem não entende como trabalhar com essas coisas é bem perigoso então eu não recomendo que você venha estar utilizando esses materiais a menos que você tenha experiência com isso olha isso olha o cuidado com o perfilão gente esse procedimento é muito trabalhoso requer muita habilidade é que ele está retirando todas as quinas para ficar o mais arredondado e também está retirando as cascas as pontas que estão as imperfeições do nosso espirão para que ele venha ficar o mais perfeito possível o mais retinho possível olha isso é muito complicado é muito trabalhoso e ele vai fazendo com toda a paciência do mundo com muito cuidado com certeza se você não tem habilidade então não faça isso em casa é muito complicado só para que ele tenha experiência mesmo olha isso vai retirando o polinho para ficar bem arredondado o nosso polinho para ficar bem isso também com o formato de pilão como aqueles gente e de pouquinho o nosso pilão vai ganhando formato vai ficando do jeitinho que a gente olha isso já está ficando bem lisinho bem ajeitadinho o nosso pilão ali embaixo tem uma deformação mas é o que vai dar o charme ao nosso pilão vai ficar bem diferenciado do dos que realmente é isso olha isso como está ficando bem retinho só vai faltar agora aquela partezinha que está com defeito que já já iremos estar retirando o ean olha isso como está ficando bem lisinho o nosso pilão agora é aquela parte que estava com defeito vamos ver como é que ele vai estar retirando essa parte para ver se ele realmente tem agilidade com o que está fazendo olha isso como está alizando o máximo possível trabalho gente parece uma coisa que dá trabalho a fazer pilão é bem complicado não sei como eu já vi pilão pequeno já imaginei só com uma motosserra muita paciência mesmo agora só vamos ver como é que vai ficar né porque ela está bem prejudicada está bem afetada e ficou assim não deu para fazer ficar perfeito perfeito mas foi o que deu para fazer e agora vamos para a próxima etapa que círculo o local onde iremos fazer a abertura para fazer a parte de dentro do pilão olha isso já está delimitada agora é só abrir com a motosserra mesmo já está abrindo aquela partezinha da bacia do pilão a parte onde colocamos o milho para quebrar olha isso tem que ter muita habilidade porque se não tiver acaba com tudo olha isso tem que ter bastante cuidado para fazer esse procedimento para fazer sem danificar aqui então tem que porque o risco de acabar com tudo é muito grande ela fez algumas aberturas em formato de linhas agora ele está fazendo na horizontal está fazendo outras linhas só que ao contrário ele fez umas linhas para um lado agora ele está fazendo as linhas para o outro e as paradas no meio do curado e abrindo isso para fazer a concha do pilão para isso como é feito esse procedimento gente essa parte mais complicada pelo menos aqui eu achei porque tem que ter muita cautela para não furar a madeira para não sair do outro lado e fazer tudo certinho é bem complicado mesmo que pasma com esse procedimento essa técnica que ele usou aqui para estar abrindo esse buraco na madeira e vamos dar continuidade aqui até fazer isso eu percebi que ele quase que fez um estrago quase que estragou a peça ali o trabalho que ele passou um pouquinho para cima a motosserre fez um passo da linha não sei se vai prejudicar ou não mas vamos aguardar o resultado vamos estar aqui observando todo o procedimento até o final para você ver se realmente valeu a pena se deu certo e olha aí como ficou o resultado ficou um monte de quadradinhos agora a parte mais complicada é quebrar esses quadradinhos utilizando essa ferramenta que é um pouco semelhante então ele está utilizando essa ferramenta aqui para estar quebrando essas partezinhas que ficou dentro do pilão e vamos seguir acompanhando para ver se ele consegue quebrar algumas partezinhas dessa porque pelo que eu estou vendo vai demorar está dando muito trabalho olha como ficou gente está bem difícil de quebrar aqui eu não sei eu acho que ele deveria ter descido mais né mas não vamos estar criticando o trabalho rapaz vamos deixar fazer o seu rinho e o resultado olha isso ele está usando uma pedra batendo aqui para quebrar essas partes é uma madeira muito resistente por isso a dificuldade é de estar quebrando então essa é a pior parte desse procedimento de fazer esse pilão eu creio que deve ter outras formas de fazer essa parte mas estamos fazendo aqui na fazer como diz o pessoal aqui pesada olha isso é quebrando com o auxílio de uma pera então vamos amanhã já vamos o resultado de uma coisa eu sei isso está dando muito trabalho gente tem muita paciência e muito esforço para fazer aqui meu pai já adiantou um pouquinho o procedimento ele tacou fogo dentro do pilão porque ele é desses que não tem muita paciência ele tacou dentro do pilão e agora ele está com o auxílio dessa ferramenta está descascando retirando as partes que estão ruim e também abrindo espaço dentro do pilão olha isso botou bastante aqui olha aqui está tirando bastante dessas farpinhas com o auxílio tem ajudado bastante e eu vou seguir acompanhando para manter o passo a passo o resultado desse trabalho é muito trabalhoso mesmo gente se fosse eu já teria desistido viu mas tem que ter muita perseverança que já já vai ter o trabalho pronto o resultado esperado e está aí o resultado do nosso trabalho olha como ficou lindo o nosso pilão está muito bonito olha isso muito lindo e é isso aí pessoal se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para receber as notificações deixe seu like compartilhe com um amigo e aguarde até o próximo vídeo um forte abraço e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe e que Deus abençoe